Caralho, é impressão minha ou aquele ali é um Zeke correndo? Caralho, filho da puta, eu quero ver pegar o pai agora, filho. Ah, o pai treinou, filho. Ah, filho da puta, tá gritando do nada, moleque. Mas que p... O cara chega na minha ilha, mata meus amigos, transforma eles em titãs. E acha que vai sair assim, amigo? Olha, 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 olha. Olha o que, moleque? Que p... Que cê tá falando aí, cara? Olha o macaco, macaco, olha o macaco, olha o macaco. Agora fodeu, filha da puta.